Quando se fala em contratar pessoas no mercado de trabalho, muita coisa está em jogo e vamos mostrar uma boa ação agora nessa reportagem. Não importa a orientação sexual, gênero, cor ou idade, somos todos iguais, mas nem sempre diversidade e inclusão são encontradas no mercado de trabalho. E para dar um chega para lá no preconceito, no atraso, esse supermercado onde eu estou, que fica no centro de Goiânia e toda a rede Bretas, tem como único critério para contratar um colaborador a competência. Laiane está em seu primeiro emprego, mas antes de ser contratada como atendente, enfrentou por outros contratantes diversos empecilhos, pelo simples fato de ser negra e de ter esse cabelo lindo. O seu cabelo, você pretende alisar para entrar no padrão da empresa? Eu disse para ele que é algo que eu construí com o tempo, entendeu? É algo que eu aceitei para me deixar de mão, algo que eu construí para entrar no padrão dessa empresa, eu não iria aceitar, entendeu? A operadora de caixa Conceição é exemplo que idade pode pesar a favor. A pessoa idosa tem experiência, competência e responsabilidade. As vovós que tem que ficar em casa cuidando dos netos, né? E não é isso que eu quero para mim, não é isso que eu quero mostrar para essa nova geração. O que eu quero mostrar para essa nova geração é que nós somos capazes. O gerente de recursos humanos da rede de supermercados reforça que a empresa disponibiliza para todos os colaboradores vídeos educativos e cursos sobre diversidade e inclusão. Piadas não são aceitas. Para que criar um caminho único, um perfil único de atração, sendo que eu posso ter dentro da empresa um reflexo daquilo que eu encontro na vida e em sociedade? A deficiência na perna do açougueiro Sebastião, adquirida em um acidente, nunca o impediu de ser útil. Eu faço corte, eu monto o balcão, atendo, mexo na limpeza por dentro tudinho. Kathleen é transgênero, se identifica com um gênero diferente daquele que corresponde ao seu sexo de nascimento. Entrou como repositora de mercadorias e hoje atua no Caixa. Deseja ir além e continuar crescendo profissionalmente. O meu profissionalismo é trabalhar para garantir o que? O meu futuro. Olha, parabéns ao Bretas e a todas as empresas que abrem as portas para as diversidades, para as pessoas idosas, para as pessoas que sofreram acidentes. É muito bonito a gente ver isso. Então, se você tem uma empresa e tem uma grande ação, faz alguma coisa bonita, mande para a gente. A gente faz questão de mostrar aqui. Parabéns ao hipermercado Bretas por essa iniciativa maravilhosa. Linda, linda mesmo, né Luciana? Bons exemplos que a gente faz questão de enaltecer aqui no Jornal do Meio Dia. Parabéns.